Tudo é tão quente, vem e coméra um barco, moleque chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, at career, atl zero! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? O que é isso?